Índio Índio e Índio Min Índio Min 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 feliz Min também Min curado do Covid Min também Salve, salve galera Beleza, a Jota aqui na área Junto com a Primeira Dama Primeira Dama também Isso mesmo Esse vídeo é pra avisar que vencemos a batalha contra o Covid Estamos vivos, saudáveis e curados dessa doença Tão chata que tá solando aí o nosso Word, nosso mundo Word e mundo, não o programa de texto, tá bom? Então a gente viemos aqui contar os acontecimentos, né? Como é que foi essa luta, né? Então vamos contar aí pra fazer alguns alertas pra vocês aí, né gente? Então, tudo cuidado é pouco e vamos contar após a vinheta Vem comigo! Agora é a Bolsonaro agora aqui? Tá fazendo a vinheta aí, tá ok? É, então pessoal, passamos por um momento difícil em nossas vidas, né? E eu sei que vocês estão vendo o nosso sério e a gente com esse ar de riso assim Mas é porque estamos muito felizes Porque nós estar vivos é um motivo de muita felicidade, né? Passamos por um perrengue E graças a Deus deu tudo certo E nós viemos aqui contar um pouquinho de como foi essa experiência, né? Pra gente Uma experiência muito ruim Mas que graças a Deus, assim, nos custou a nossa vida As nossas vidas É isso aí, mas primeiramente antes de a gente começar Quero agradecer todas as mensagens de apoio que tivemos As mensagens de carinho que tiveram Que vocês mandaram pra gente Estimando melhoras que a gente ia vencer E de fato vencemos Quero agradecer muito Porque o apoio de vocês foi importante Essa luta aí que travamos, né? Entre nós aqui Que pegamos aqui em casa Que foi eu, ela e meu sogro, né? Eu fui o que teve um pouquinho mais de problema aí com a Covid, né? Mas graças a Deus agora estamos Forte Mentira Eu tô curado Forte não tô Mas é isso aí, né? Então eu numerei algumas coisas aqui, né? Que eu vou estar falando pra vocês, né? Do que a gente teve, né? Bom Meio que foi coincidência, né? Por causa que o meu sogro Tudo começou Na real, acho que foi o Acho que foi o nosso sogro O meu sogro que passou O pai dela, né? Foi quem apresentou os sintomas primeiro Então, provavelmente, né? Que passou pra gente, né? Mas só que, tipo Imagina aqueles velhos pigarrentos Sempre que teve assim, né? Então, ele pegou uma gripe Só que aí, mano, a gente não se atentou Porque todo dia o velho Dava uma astucida, assim, tipo Coisa comum Dia a dia É, dele, assim Dá umas escarradas no banheiro, sabe? Tipo de Normal Normal Tipo, padrão do velho Do velho dele, né? No caso dele, né? Padrão dele, a gente nem se atentou, né? Só que aí Aconteceu o seguinte Nesse dia No dia que a gente Começou a ter os sintomas Uma tia Uma parente querida Uma lisa, né? Faleceu, né? Sim, foi num domingo Isso No dia anterior Eu tava com uma dor de cabeça, né? A primeira coisa que eu senti Assim, eu tinha trabalhado E começou uma dor de cabeça Bem, assim Forte Tava forte E é diferente Das, assim Das comuns, assim E o que acontece? Aí tava essa dor de cabeça E o meu sobrinho Ele tinha cortado o queixo, né? Ele tem três anos Mais ou menos E ele abriu aqui Então me ligaram Pra eu Poder levar ele pro hospital Então Eu falei Nossa, tô com essa dor de cabeça forte Mas Bom Não deve ser nada, né? Então Eu fui Levei meu sobrinho E meu irmão pro hospital Não entrei justamente Por medo de covid Muito, né? A aglomeração Tava fugindo De aglomeração Aí nesse tempo Nós fomos na casa dos meus pais Pra matar o tempo, né? Que era um pouco perto do hospital, né? É, esperando o atendimento Pra depois buscar ele E poder levar Pra casa E... Guardem bem essa parte aí Que depois a gente vai voltar nela E daí no dia seguinte Eu... Que foi... Bom Esse dia foi o sábado No domingo Eu acordei meio... Bom Eu estava bem Depois foi voltando Essa dor de cabeça Que eu tinha tomado já No dia anterior É... Duas vezes remédio, né? De pirôna, assim Pra dor de cabeça E não tava sarando, né? No outro dia E assim Coisa que não acontece Porque sempre sara A minha dor de cabeça Né? Com uma dose, assim De remédio 40 botinhas Assim, já sara E... Daí... Nossa, acordei meio ruim Assim Uma sensação Nossa, uma ruindade E... No decorrer do dia Eu... Nossa, comecei a sentir ânsia Assim Eu trabalho com crianças Assim Eu falei Nossa, gente Tô... Tô mal Assim, sabe? Não fiquem muito perto de mim, né? Que eu não sei Exatamente os sintomas do Covid Eu fui pesquisando E falei Nossa, tá mais pra gravidez O que eu tava sentindo Do que o Covid Sim Pensamos nisso também Aí Mas eu Meio que Né? Não Então Aí o que aconteceu? Eu Posso me achar um pouquinho? Não Pode Posso Aí eu peguei E tava Assim Me sentindo um pouco ruim Bom Ainda no trabalho Eu olhei o celular E tinha chegado E tinha chegado uma mensagem Que a minha tia Tinha falecido Não era de Covid Se não me engano Leucemia Porque ela tava com Tendo que ir sempre ao médico Com problema no sangue E com frequência Ela ia pra não ficar internada De medo do Covid Ela ia todos os dias ao médico E Veio a falecer nesse dia E eu Acabou pra mim Assim Sabe? Fiquei Pior Assim Nossa Daí o dia Era chorar Era uma sensação Assim Nossa Muita Cansaço Sono Tristeza Sabe? E eu Quando fico triste Assim Chego até a vomitar E eu segurava Assim Porque eu não queria vomitar Na frente das crianças Também Pra elas não ficarem Muito preocupadas Né? Ai A tia Que tá acontecendo Né? Só que eu Consegui segurar bem Né? Levei o dia Assim Aos trancos e barrancos Né? Porque eu tava muito triste Pra até Poder ir ao velório Né? Mas eu tava com medo De ir no velório Por causa do Covid E tal Né? O movimento Né? Ela é uma pessoa Assim conhecida Na cidade Então Eu coloquei Três máscaras Corri lá Né? Pra dar uma espiadinha Né? Foi tudo Nossa Não fiquei cinco minutos Lá dentro Perto dela Não tinha muita gente Então Fui correndo E Nossa Fiquei muito ruim Assim Sabe? Eu mandei mensagem Pro Alex Vi que o Alex Também tava um pouquinho Ausente Então Quando eu cheguei Pra conversar com ele O Alex Também estava Né? Ruizinho Né? Como foi o seu dia? Então Eu tava aqui Eu tava Inclusive Eu tava Fazendo minhas pesquisas De conteúdo Essas coisas Assim Né? Aí eu tava Mexendo no computador Mas na hora Aí eu comecei a sentir Tipo um mal estar Assim Uma sonolência Tipo Era Uma hora da tarde Sabe? Tipo Eu Geralmente quando a gente almoça A gente tem um pouquinho de sono Mas só que tava um sono Além do normal Que eu falei Mano eu preciso dormir Mas eu dormi bem a noite Né? Tipo Deu aquela moleza no corpo Só de sono Sabe? Aí tipo Dormi a tarde inteira Aí a Monalisa chegou Falei Aí ela falou que tava bem Aí tipo Eu já tava com mal estar Né? Eu falei Nossa Você acredita que eu também não tô legal Tal Que eu dormi aqui Deu Uma Uma câncer terrível aqui Pra Dissonar E dormir e tal Né? Beleza E foi isso O meu foi mais leve que o dela Né? Aí ela Ela falou do Dos sintomas dela Né? Aí eu falei Meu Já tinha passado O período Do mar vermelho dela Né? Aí eu falei Mas amor Será que não é agora que Vai chegar a nossa vez? Né? Do nosso herdeiro Herdeiro das dívidas Né? Será que vai ser agora? Se a gente vai ser abençoado? Ela também pensou nisso Né? A gente comprou um teste Né? Aí Ficamos Pra fazer o teste Né? Mas Beleza Aí foi Isso foi no domingo Aí foi na segunda Que você vai fazer o teste Não foi? Na segunda Feira Bom Pensei Alex Eu acho melhor A gente fazer o teste Né? Pra descarrego de consciência Desencargo De consciência Então Nós fomos Né? Até o laboratório de análise Lá Não, não Foi na segunda Feira E não pudemos fazer Não, mas o seu O seu pai Ele fez no final do dia Seu pai fez um dia antes Não, que nós não conseguimos fazer Não, mas o seu pai fez a noite Eu que sei melhor a história Então tá Vamos ver Na segunda Feira De manhã Eu tinha que trabalhar Eu entrava Cerca das De Dez horas E eu Então eu falei Bom, vamos lá Fazer o exame Quando chegamos lá Nove e meia Da manhã É Não Tava muito apertado Porque Não, a gente chegou Cedo Pra fazer o exame Sete horas E só ia ser A partir das nove e meia E dez horas Eu tinha que estar no trabalho Então eu mandei mensagem Lá pro serviço E falei Ah, eu posso entrar mais tarde Pra fazer o exame, né? Ou seria melhor Esperar o resultado Contei toda a situação Que tava acontecendo E nisso Bom, ela falou De qualquer forma Não compensa vocês fazerem hoje Porque Se o seu sintoma Começou no sábado Só teve sábado e domingo Na segunda Eu tava perfeitamente bem Né? E é melhor Você fazer a partir do terceiro dia Que seria na terça-feira Então Ficou aquilo assim Na nossa cabeça Que foi uma Nossa, a gente é doido Pra saber logo, né? Que fica pronto no dia O resultado Aquele de Coconete E... Horrível Bom, então Então aí Deixamos pro outro dia E já não fui trabalhar Na terça já seria Minha foca Enfim Daí fiquei aqui O dia todo Em casa, né? E meu pai falou Ah, eu vou lá Fazer o teste No posto, né? Que o como sintoma Dei, como sou antes Então Eu não poderia ir Daí que ele falou Ah, já faz uma semana Que eu tô muito Que tal Tô comentando Que eu como Porque todo mundo A minha vida Do pai é corrida, né? Assim E o Alex fica mais Trancado no quarto Então a gente Não tava se comunicando Muito sobre O que tava acontecendo, né? Achamos que a tosse dele Era comum E daí que ele explicou, né? Que tava Fazia um tempinho Que tava muito Então Eu fui acompanhar O meu pai À tarde, né? No Na própria Na segunda-feira E fomos no posto E ele fez, né? O exame Que ficou Demorou o atendimento Mas ficou pronto Em 15 minutinhos, né? O resultado E Daí deu O positivo Então Aí Aí o velho pegou, né? Sim Eu já me conformei Que eu tava Mas a Mona Não Não vai tá Não sei se Eu falei Mona Tô vivendo com seu pai aqui Transitando normalmente Impossível a gente pegar Seria tipo Basicamente um milagre Mas Eu já tinha me conformado, né? É porque eu já tava ótima, sabe? E o Alex Já não tava tão bem Assim Mas aí Eu Ah, não sei Eu falei Não, a gente não tá Parece uma coisa Que não é muito Da nossa realidade Assim Parece que acontece Com os outros Não acontece com a gente É, mas eu já Já Só aceita Porque assim Nossa, eu morria de medo Do Alex Tá, sabe? Por causa de alguns fatores Assim, agravantes, né? É que eu sou grupo de risco Além de ser gordo Eu tenho bronquite Rinite Sinusite Então, mano Foi isso aí pra mim Mas só que tipo Eu já sei Eu aceitei Tá, mas só que O choque de realidade Veio no dia seguinte E é esse O dia seguinte Já acordamos cedo E já fomos pro postinho De saúde Fazer o exame Tá Ficou pro posto No público, né? Ah, verdade Fomos no posto primeiro Porque Abria mais cedo, né? A gente já tava ansioso Então foi A gente foi também Imaginando, né? Que ia sair em 15 minutos Igual o resultado Do meu pai, né? Só que Só que no Rede pública Esse que sai na hora É pra Quem é idoso Gestante Idoso e gestante, né? Então Fizemos o teste Assim A toa Digamos assim Porque Foi o teste Do nariz Do nariz E da língua Da língua Então ia ficar pronto Em 10 dias Eu falei Ah, 10 dias Não é tão morto Dependendo da situação Mas assim Mesmo assim Eles deram remédios Deram remédios Que a gente tomou Tomou No meu caso O dela foi igual E do pai dela também Que foi um xarope Expectorante De pirona pra febre Dor de cabeça E aí Recomendo Aí parece que Era um bagulho Do destino Sabe? Avisando Por causa Que eu falei Eu Eu pedi Pro meu pai Comprar um remédio Pra mim Na farmácia Depois eu pagava ele Eu falei Aproveita E pega pra mim Vitamina C Aquelas Efervescentes Aquelas Capsulinhas Que você põe na água E manda Mas antes Eu vou contar Um negócio engraçado Sabe Que o meu sogro Fez um negócio desse aí Ele pensou que era a bala Colocou na boca Em vez de pôr na água Imagina Nada gostoso Ai ai Então Aí parece que Eu tava me sentindo Aí eu fui lá No meu pai E peguei Então a gente já tava tomando A vitamina C Tava tomando a vitamina C A gente buscou no sábado Foi no sábado Mesmo que A gente esperava no hospital É Parece que eu tava Eu tava prevendo Alguma coisa Ou foi alguma coisa Do destino Deus mandou pra mim Mano Compre a vitamina C Comprei Aí Tá aqui Aí a gente toma E tal Essas coisas E foi tomando Tomando Aí A patroa dela Pagou o nosso exame Particular Que sai na hora No mesmo dia Aí fomos lá Do nariz de novo Ainda na terça-feira Só que Vamos ressaltar aqui Que o médico do posto Sabia fazer O exame O exame foi bom Que não incomodou o nariz Mas queria super rápido Foi isso que tinha que fazer Beleza Aí no posto A mulher No posto não No particular A mulher enfiou o negócio no nariz Ficou dando umas voltas Fique Mano Parece que entra aqui E eu já sabia Como era Porque eu já tinha feito o teste Com ela Nossa Eu já saí Já com o olho lacrimejando E nem pra eles darm um pirulitinho Que ficavam tipo Uma cestinha com uns doces Nem pra dar um docinho Pra nós Só pra se crer assim Na hora ali Então Estão pagando Mas não sabe que a nossa alma É de criança Estão pagando Então tem que dar o docinho Pra nós Não é verdade E não deu nada Aí beleza Aí Fomos embora Aí vai ficar pronto Lá por umas 3 horas da tarde Aí beleza Só que a patroa dela É amiga do dono Do laboratório Acho que foi Uma hora da tarde Um pouquinho Ela ligou pra Mona E falou Ó 6, 2 Deu positivo Beleza De qualquer forma A gente já ia ter que ficar em casa Porque morando com alguém Que já tinha dado positivo A gente ia ter que ficar Já 10 dias No mínimo em casa Sim Aí Confirmou Aí eu virei pra ela E falei Eu falei que a gente tava com covid Aí beleza Eu já fiquei em pânico De ter que contar pra ele Do meu pai Que deu positivo Porque eu falei Nossa ele vai ficar muito nervoso E é perigoso Aí que ataca mais Sabe Nele Alguma coisa Algum sintoma Porque o cérebro da gente É muito poderoso Só que eu acho que eu aceitei Com naturalidade Sabe É Tipo Nossa Eu falei Você respondo dele Ai não Meu Deus Espero sair o dele Pra falar Depois Quando saiu dele Eu que vi primeiro o resultado Fiquei com medo de contar também Mas Só que nesse dia Eu tinha Eu Dei uma piorada Que aqui Eu tava Eu tava na cama Eu tava Que nem um papel higiênico molhado Não tava nem com força Pra poder levantar Pra levantar Tipo Pra me virar Sabe Tipo Tava mole 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 Pior que diarreia Tava mole 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 De fraqueza Assim Tava Terrível Terrível Nunca tinha sentido Uma fraqueza tão forte E Aí A gente comprou o oxímetro Que é um negócio Que você põe no dedo Pra você Checar Sua Sua Oxigenação do pulmão E os batimentos Você põe no dedo E vê Checa Ó Vou ligar Daqui a pouco A moscata Vai dar o meu Tá Aí beleza Aí esse dia Eu até Tipo Sabe Mano Tava muito Muito Eu tava pensando Pior Sabe Eu tava muito Muito ruim Muito ruim mesmo E febre Também Eu tava com febre Só que Graças a Deus Nesse período Que eu tive Covid Eu achei Eu não fiquei Com falta de ar Nenhuma Nem eu Nem a Mona Lisa Tivemos falta de ar Tipo Acho que era o pior Dos sintomas Se ficasse Falta de ar Era pra correr Pro hospital Né Porque o Alex Começou a ter febre Apenas Eu não tive febre Nenhum dia Comprei um termômetro Também Daí tive que Fazer alguns Alguns investimentos Aqui Pra saúde Da gente Exatamente Pra saúde Não tem Não tem investimento É A gente Tem que comprar Tem esse negócio De gastar dinheiro Aí beleza Aí eu Tipo Eu fiquei mal Assim comigo Sabe Tipo Pô Será que Vai ser Vai ser o fim Não sei das quantas Tipo É porque Eu não sei se vocês sabem Mas o Alex perdeu Um amigo Recentemente Com Covid Exatamente E tem Mais ou menos A idade do Alex Então Mesma faixa etária Sabe Meu amigo morreu Né E aí Aí você começa A ficar pilhado Né Tipo Perdi duas pessoas conhecidas Né Um que era muito amigo meu Trabalhar uma pessoa conhecida Também Mesma idade Trinta 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 anos O meu amigo tinha Trinta e três Né Aí eu Trinta e dois Né Aí Aí Você desarma Você desarma Aí eu Comecei a chorar Né Com a primeira dama Aqui Falei Mô Qualquer coisa Você me desculpa Por tudo Aí ela começou a chorar Também Que a gente ficou Eu fiquei muito mal Mesmo Tipo Eu fiquei muito mal E triste Eu falei Poxa Será que Aí eu fiquei com o fato Pelo amor de Deus Aí ela começou a chorar Também E tal Foi aquela Aquela sessão drama Chororô Né Mas Graças a Deus Ai Porque eu assim Eu tinha Assim Né Convicção de que eu ia ficar bem Mas Nossa A gente tá bem Sabe Não é possível Que Que é tão Imprevisível Assim Que de repente Sei lá Do nada Acontece alguma coisa Com a gente Ai Não sei Aí Nossa Ficava colocando isso aqui No dedo dele Toda hora Ó 99 de saturação Né E 61 Meus batimentos cardíacos Então Aí E dos três Eu fiquei o pior Né Tipo Porque esse daqui Aí depois Eu melhorei Depois até Fiquei no PC Mexendo no YouTube Fazendo minhas coisinhas Coloquei uma musiquinha Para ouvir A noite Né Aí a gente Deu uma melhorada Né E foi assim Acho que foi esse dia O pior dia que eu tive De De sintoma Assim Né Aí foram passando Uns dias Aí Não Aí deu dor de garganta Né Dele Deu primeiro E eu bem Nossa Tipo Falei Mano Não acredito que eu tô com isso Porque tô Normal Depois foi me dando Uma sonolência Sabe Uma fadiga Assim Uma dificuldade Para se concentrar Nas coisas Então eu pensei Nossa Já que eu vou ficar em casa Vou adiantar As coisas da faculdade Né Bastante livro Para ler Exercício Para resolver Mas não dava Não dava Para se concentrar Foi Dias De luta Mesmo Assim Pela Só pela vida da gente Porque Não Não tinha concentração Para fazer as coisas Sabe Necessárias Assim Não tinha como limpar a casa Por Em ordem as coisas Assim Foi Já foi abaixando Assim Para mim A minha energia Assim E O Alex Já tava Já tava Ruizinho Não conseguia nem Assim Foi Tomando conta Assim Da casa Um ambiente De tristeza Sabe É Não tinha Geralmente Se você pegar Uns dias de folga Assim Acho que você fica feliz Quer fazer várias coisas Né E Aqui era Nossa Eu tava triste Por causa da minha tia Tava um ambiente Assim Sabe Sem o Alex Gravando Mexendo no computador Fazendo lives Só assim Jogado Na cama E aí O Alex Pelo amor de Deus Eu morri Aí ele Não Eu tô cansado Tava Meio que na dele É Deitado Assim E aí Eu Tinha uma Tinha pastilha Pra garganta Aí no primeiro dia Eu Eu Chupei Essa balinha Essa balinha Que é ruim pra cacete Essa balinha Diga-se de passagem Aí você Passou Mas aí Depois voltou Aí fomos no médico Pagamos o médico particular Né Aí ele orientou a gente Bastante coisa Né O posto Também orientou Também Né Aí o médico Passou um remédio Pra nossa garganta Que toma É Antibiótico Antibiótico Toma R3 cápsula Né Que você toma uma por dia Né Beleza Garganta 100% E tal E eu também fui Pra tirar algumas dúvidas Porque Assim Eu tava com medo De ficar menstruada E Eu Assim Não sou nada Sem ibuprofeno Né Nesse período Dói Demais 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 Por causa de Bom Eu desconfio Que é por causa De uma das trompas Que é fininha Porque dói de um lado Só Sabe Terrivelmente Sabe Às vezes Eu tenho que sair do trabalho Chorando Assim Mal dirigir E Aí O ibuprofeno Que tá muito na mídia Né Tava No começo do covid Que não pode tomar Quando tá com covid Eu falei Meu Deus do céu Eu vou morrer E daí Já tirei a dúvida Com o médico Lá Ele me orientou Que eu poderia Tá tomando Assim Porque No nosso caso Ainda Tava leve Né Comparado A de muitas pessoas Que é gravíssimo Né E Foi isso Então Fomos ao médico Tiramos as dúvidas Né Uhum E foi assim Tomamos De cabeça forte Aí eu deitei Né E ela pensou Que meu frio Era lorota Fala Fala não Pela pessoa Que eu tava Querendo fugir Do serviço Sabe Gente Porque Assim Você sabe que mulher É mais forte Um pouco Do que homem Assim No psicológico Né Então Ele ficou Jogado mesmo Todo esse tempo Assim E Realmente Ele ter ficado Pior que eu Né Porque Eu fui ficando Mãe aos poucos E Assim Eu não conseguia Lavar louças Sabe Servicinhos de casa O tempo foi passando E eu Assim Me esforçava Conseguia fazer alguma coisa Mas Tinha que tentar De novo E daí O Alex Não fez nada Olha gente Acho que até hoje Não fez nada Gente Sabe Só que eu não cobrei Muito ele Porque Ah Eu tô mal Fala Pelo amor de Deus Porque Assim O que eu queria É ter meu maridinho Bem né Então Eu não fiquei Tazanando Muitas ideias dele E Aí eu peguei E Aí eu vi Eu falei Alex O frio aqui Quem sente muito Sou eu Assim sabe Tá frio Mas Eu não tô Assim igual você Falei Pelo amor de Deus Agora que tá passando Que a gente tinha passado Praticamente 10 dias Aí ele me começa Ficar com esse frio Eu fiquei com Aí eu falei Pra esquentar Uma bolsa de água quente Porque a gente descobriu Que a água quente É o melhor amigo De quem tá com covid Aí Pra passador de cabeça Pra aliviar Que a cara Fica como se Tivesse um desígio Fica pesado Fica com a cara pesada Não doia a cabeça Assim Tão forte Mas ficava Uma coisa Comodando Eu tô com dor de cabeça Nesse momento Mas é de Tá sem óculos E ficar muito No computador No celular Desculpa Então Então aí Aí eu falei pra ela Pois aí eu dormi Aí ela acordou Eu tava também Mole como um papel Tava Um papel higiênico Na cama Gargado Também Mas eu tava dormindo Aí ela me acordou E tal Aí ela Deixa eu ver Aí ela colocou O termômetro Em mim E eu tava com febre Eu tava com mais febre Do que eu tava antes Tava com 38 Chegou bateu os 38 E alguma coisinha 38.1 se não me engano Aí ela desesperou Não Aí fez um Aí eu falei Faz uma limonada Pra mim Engelada Pra Pra febre né Febre Pra terminar a cena Aí eu tomei De pirona Tomei essa limonada Né Que tava uma delícia Por sinal Gosto da limonada Não costumo acertar muito Mas dessa vez Eu aproveito Tá bom Então aí ficou boa Aí tomei né Mas ainda tava Meio Meio mole Aí eu falei Eu vou tomar um banho Um banho Um pouco frio né Pra Pra Baixar a febre Mas eu tomei banho normal Tomei banho Um pouquinho quente né E Porque Mano Tava frio De fato Tava frio Eu falei Ah mano Não vou tancar não Tomei Tomei o banho Aí a gente ficou conversando Medindo a temperatura Tudo Aí Conseguimos Controlar a situação Aí eu fiquei sem febre Aí no dia seguinte Tava bonzão de novo Tava Bom Aí depois de Aí passa mais uns dias né Aí fomos Fazer os exames Né Pra saber se já tava tudo certo Pra voltar a trabalhar né Se já tá Seria o exame de sangue Isso Aí Fizemos o exame de sangue Tudo né Aí de novo A patroa dela Chegou lá e Descobriu por antecedência Nosso Nosso Resultado Resultado né Então é o seguinte Ela já Aí deu o resultado O seguinte Ela tava curada né Com os anticorpos E não transmitia mais pra ninguém Eu já era um pouquinho diferente Porque eu estava curado Já tinha anticorpos Do covid Mas eu ainda tava com o vírus E eu podia passar pra algumas pessoas Então A gente não entende muito bem assim Como é que é Mas pelo que a gente entendeu Das explicações Era isso né Isso O Alex não ia poder estar muito com contato com pessoas E eu Sim Né É Então aí a gente esperou mais uns dias né Fazendo os protocolos aqui de segurança em casa né Tudo aí Agora estou curado Certo Estou curado E não passo mais o covid pra ninguém Então Estamos aí Né Então vale ressaltar né Que mesmo em casa gente ó A gente tem que se cuidar Eu ó Eu peguei em casa Ele não tá Só fica em casa Vocês trouxeram para mim esse negócio É porque é muito difícil né Porque a gente tem que trabalhar Tem que trabalhar né gente Não tem o que fazer As contas vão chegando Tem que sair de casa assim sabe Só que com Mesmo com todo cuidado sabe Não tem muito assim A gente desconfia que o meu pai pegou primeiro Mesmo ele também tomando cuidado né E Ele passou pra gente É De algum jeito assim Mesmo sem ver ele Praticamente sabe Porque ele tá um bom tempo Sem encontrar Mas mesmo assim De algum modo Talvez pra contato com coisas Ou ambiente assim Alguma coisa E daí eu durmo com a Alex Então Então né Aí foi isso Então gente Mesmo em casa Não dá mole não Álcool Máscara Vamos Limpar a casa certinho Se prevenir Também Fortalecendo sua imunidade Consumindo bastante coisas Cítricas É Laranja Limão Abacate Coisa que tem que pegar alto Pra gente Pra quem tá com covid Essas coisas É auxilia Então Abacate Limão Abacaxi Essas coisas Essas frutas assim Que Tem um pH alto Então Manda bala Alho Consuma alho também Né E também A nossa alimentação Também Ah e Ela perdeu o olfato E o paladar E eu não Realmente Bem Bem lembrado É Lá pelo oitavo dia Né Eu Tava fazendo arroz Aí eu provei o caldinho do arroz Pra ver o sal Tudo certo Aí fiz arroz Feijão Mais alguma coisa Não lembrou o certo E vim Janta Ou almoçar Almoçar E Percebi assim Falei Nossa Como ele tá Ensoça Ensoça Aí eu falei Mas agora pouco Eu experimentei Parecia que tava bom O ponto do sal Assim do arroz Daí eu tinha decascado o alho Né Falei Nossa Mas a minha mão Tô cheirando nem um pouco o alho Fica o cheiro Assim Porque eu não sei lavar A minha irmã já me ensinou Uma forma correta de Lavar Enfim Pra não ficar o cheiro Aí ela Alex Sinto aqui A minha mão Tá cheirando Ah Tá O famoso Cheira meu dedo Cheira meu dedo Aí Daí ele sentiu E eu não Falei Não acredito Agora que eu tô achando Que tô ficando curada Já no finalzinho Na reta final Né Começa assim Aparecer mais sintoma Aí Ficou um gosto Meio insosso Nada de cheiro Depois eu Quando foi voltando O paladar Fui sentindo meio Adocicado assim Sabe As coisas E Depois fui lavar Né Que eu queria livrar Covid Fui lavar a cozinha lá Aí eu não sabia O que A água sanitária Falei Será que eu coloquei água aqui Ou é água sanitária Que não é possível Não sentir o cheiro Bom Nesse caso Eu lavei o quintal Feliz da vida Porque quando eu lavo O quintal Eu jogo esses produtos Me dá uma dor de cabeça Muito forte Por causa do cheiro Dos produtos Mas como eu tenho gato Lá eles fazem os Tototes deles lá E Nem o cheiro do totote Dava pra sentir Né Limpei tudo certinho Bonitinho E Bom Acho que faz dois dias Que assim Tá retornando O paladar O paladar Foi voltando Primeiro Porque ele não saiu Totalmente Sabe Eu vou conseguir Eu parece Um Fundinho de essência Das coisas Ou é a minha memória Que ajudava a saber Mais ou menos O sabor Que era pra ter as coisas Não sei explicar o certo E Uma coisa Alex Que você teve Também Foi muita dor nas pernas Verdade Antes eu falava Nossa Mas acho que você Tá muito sentado Não tá se movimentando Mas hoje Meu pai tava comentando Que um amigo dele Que teve covid Sentiu como se estivesse Rachando as pernas Rachando Senti tanta dor Terrível Então Começou quando Nós fomos buscar os remédios A gente deu uma caminhada Aí Eu Fiquei com dor Nas batatas da perna Até falava Amor Minhas batatinhas Tá Tá doendo Sendo as batatas da perna Aí E doía Tipo Doía como se fosse Parecendo que eu tinha feito Um treino na academia Tá ligado Primeira vez que você vai fazer Um treino na academia Com aquela dor Só que tava um pouco pior Tá doendo Doendo de fato Aí Aí num dia Foi de um a dois dias Com essa dor nas batatas E a gente passando O gelol na iarnica Essas coisas assim Pra Muscular Aí teve um dia Que eu acordei Mano Da minha Minha cintura Pra baixo Tá doendo tudo Mano A coxa A joelho A perna A sala do pé Tudo Tá doendo Eu falei Mano Tô com dor na perna Aí eu tomei Um dor Aí tomei dor flex Passei gel A Mano me ajudou A passar o gel Né Nas partes que eu não conseguia Né Me ajudou Fez massagem Tudo Né E eu fiquei com a perna Pro alto Né A Mano colocou uns travesseiros Pra mim Na parte do pé E eu Pra ajudar a circulação Aí eu fiquei Com a perna Levantada Aí depois passou Depois de um tempo Passou né Aí E eu tenho uma amiga Que teve sintomas Assim Que ela falou Que parecia que Tava com trombose Na perna Porque as pernas Ficaram pretas Com o covid Sabe E ela tá com algumas Sequelas né Ainda Pós covid Mas essa minha amiga De São Paulo Né Não tive contato É Ela Tá com muita Memória Muito abalada Assim né Digamos que Afetada Que ela tá com Com dificuldade De lembrar das coisas E eu tenho uma irmã Também Um cunhado Também Que tiveram covid É um pouco antes Da gente Assim Cerca de 10 dias Até a gente Adquirir Foi quando eles Se curaram 10 dias Mais ou menos Só que eles Não contaram pra ninguém Pra não preocupar A família né Passaram por toda A preocupação E sofrimento juntos Agora a gente Não A gente já Todo mundo sabia A gente já espalhou já né A gente tinha tido Então Até então Contato né Com a família do Alex No sábado Com a minha irmã Meu sobrinho Aí no velório Algumas pessoas Rapidamente Assim né Então aí eu avisei Todo mundo da família As pessoas que tiveram contato Com meu pai Com o Alex Assim Qualquer né Sintoma Qualquer Indício né É aí também O que me culminou Também naquele Naquela tarde de choradeira lá Foi que Eu lembrei dos meus pais Os meus pais são idosos né Eles já estão acima de 70 anos né E a gente foi lá visitar né Só que a gente ficou O sorte é que a gente não ficou muito tempo né Ainda minha sogra Tira a máscara Não precisa disso Aí eu É Daí ela Vai tirar a máscara E eu fingi que não Eu posso de tirar a máscara Perto de ninguém sabe Que não seja Pelo menos só de casa Então assim Um alerta pra vocês também É Use a máscara Porque a máscara ajuda Sabia É E eles Realmente Não é porque todo mundo fala assim Mas eu No meu trabalho eu tenho contato muito próximo com as pessoas Eu dividi o carro Sabe E ninguém pegou Todo mundo fez o exame Né Assim São pessoas que já se cuidam muito né Então não foi de nenhum deles Que eu poderia ter pego o covid E eles Não pegaram de mim Graças a Deus Né E ninguém que teve contato com meu pai Fizeram exames também Foi Imagina Os rios de dinheiro em exame O laboratório ficou rico De tanto exame Verdade né E aí eu fiquei Eu fiquei preocupado né Aí só que Cara Meus pais são maravilhosos Só digo isso né Eles todos Todos os dias eles ligavam pra mim Né Pra ver como é que eu tava Tudo né Preocupado né Mas só que graças a Deus Tudo deu certo né E Também a gente tem que agradecer A nossa Minha sogrinha né Que Ela fez a comida pra gente né É Nos dias que a gente tava muito mal né Então ela Fez na casa dela Deixou aí na porta Aí no portão né Aí fomos lá buscar rapidinho né É uma sopinha de letrinha Uma caldinha Eu tinha parado de comer carne Sabe gente Mas daí eu Voltei a comer carne Nesse período aí né Comi a canja de galinha É Canja de galinha A sopa de letrinha Porque Temos Arroz Feijão Temos uma criança aqui né E pediu sopa de letrinha Pra mãe Pra ajudar na minha alfabetização Aí eu falei pra ela Pra tentar fazer o cúmulo da organização Da que é cagar em ordem alfabética Depois de tomar sopa de letrinha né Mas não Tirando isso né Ajudou bastante Fez arroz Feijão pra gente né Depois Até o tempo da Da gente aqui Poder voltar A A Cozinhar Fazer as coisas né Porque Nossa Daí a nossa preocupação A gente não conseguia fazer nada Assim E Como é que a gente ia pegar Então eu falei Mãe Você faz Por favor Compre uns Gatorade Porque Gatorade me renova Né Ajuda gente Então toma Gatorade também Nossa Ele devolve um pouco Você sabe Isso tá muito acabado Ele devolve o aninho E aí Ela deixou tudo na calçada Ela buzinou Colocou no chão da calçada Entrou pro carro A gente saiu Na frente Na calçada Né E ainda bem Que não tem muito vizinho Não tem vizinho aqui Então a gente catou Assim As coisas Tudo na rua Correndinho E levamos pra dentro E ainda não devolvi As panelas Até hoje Que ela deve estar esperando Uma panela de fracão gigante Ela fez assim Fez comida Pra semana toda A gente congelou É Congelou E ia tomando fracionado Né Né Comendo fracionado E Graças a Deus Deu tudo certo Assim Sabe A minha preocupação De ter passado Pra alguém Meu Deus do céu Sabe Nossa E Assim Pra mim No meu caso O pior que os sintomas Foi assim O psicológico Que assim Ai um medo de perder as pessoas Assim Meu pai também Tem 60 e poucos anos Mas ele tinha tomado Uma dose da vacina E até ele pensou Que poderia ser Reação Né Da vacina Mas era realmente Covid E E daí Eu fui com ele No dia do exame Então eu não sabia Se eu poderia ter sido Contaminada ali Naquele Percurso também Porque até então Eu não sabia se eu estava Mas no final das contas Todo mundo estava Mas graças a Deus Todo mundo ficou bem Sabe E É muito triste Assim Que algumas Pessoas Não fiquem Bem Assim Tenho Quadros tão Agravados Né E agora Recentemente Também O meu cunhado Perdeu Um O melhor amigo De infância Desde criança Até Faixa de 30 anos E a gente No final da recuperação Nossa Ai eu comecei a chorar Uma chorar Ai Choradeira Porque ele também Tinha acabado De ter filho Assim como o caso Do amigo do Alex O amigo do Alex Acho que nasceu Uma ou duas semanas Depois do bebê Depois do falecimento Dele E nesse caso O rapaz Viu o bebê Uma vez E morreu Quando o bebê Tinha 3 dias De vida Ai Acaba o psicológico Da gente Sabe Você fica Ai Mas você olha A natureza Tudo mais lindo Muito bonito Você começa a dar valor Pra Você não Não sabia Que você chorou Nessa Eu chorei Eu chorei Eu falei pra você Que eu tava mal Que tava Desesperada Não sei o que Já fiquei chorando É Então esqueci É porque eu Eu não queria demonstrar Muito pro Alex Sabe Pra Parecia já que tava Melhorando tudo Aí de repente Parece que regrede Depois tá indo Depois empaca Ai Só que É o seguinte Eu ainda não fui ver meus pais Eu quero deixar Passar uma semana Ou duas Pra poder Que cara Acho que a única coisa Que eu quero mais Assim de desejar Mesmo É poder dar um abraço Nos meus pais É Ontem Vamos de carro Até lá Pra Pegar Uma encomenda Chegou na casa Dos pais dele Só que Assim Eles passaram Por debaixo do portão Foram pra lá E eu catei Embaixo do portão E voltou rapidinho Pro carro Mesmo saber Que a gente já tá bem Mas a gente não quer Correr o risco ainda Sabe Deixar A gente não sabe As roupas da gente Sabe Pode ser meio Leigo Da nossa parte A gente não sabe Exatamente Como se transmite Sim E meu Tipo A minha Já falou Quando você vier A gente vai fazer Um almoço Pra vocês Tipo Pra a gente poder Escolher o prato Que a gente quiser E o Alex Tudo que ele quer Dar um abraço Ah Só quero dar um abraço Neles Fala que Vencemos Sabe Tipo Quando a gente Tá curado Num negócio Dessa doença Tipo É que a Manda falou A gente começa A dar mais valor Né Eu vou procurar Voltar A cuidar Da minha saúde Né Por causa que Como eu fiquei Desempregado De novo Cortamos Cortei a academia De novo Aí você fica Em casa Você fica Comendo besteira As coisas Né E E realmente A gente precisa Fazer exercícios Que são Voltar Voltar a cuidar Da vida Sabe Tipo Parece que a gente Nasceu de novo Né É Eu vi com a Manda Que Que a gente Realmente A gente É um pro outro Mesmo Né Imagina Ficar 15 dias Um olhando Aqui pra cara Do outro É E não teve briga Não teve briga Né Então Não teve briga Tipo A gente A gente Viu que Nós vimos Que Somos É Eu e ela Pra 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 tudo Sempre Né E Aí eu Pedi ela em casamento Né De novo De novo E ela aceitou de novo Gente Então É porque Não sei se vocês Desculpa Cortar Nós vamos Nós vamos É Depois A gente Esperar De novo A gente Vai procurar Finalmente A gente casar Né Que nós Nós tínhamos Planejado Tudo Bonitinho De Oficializar A relação E aí Começou O covid Sabe Aquela Primeira Sabe Aquele primeiro Bac Sobre o covid Então A gente Adiou Tudo Né E Aí Não acaba Nunca E daí O Alex Re Se Reafirmou A posição Dele De que Ainda Ainda Quer Né Ainda Quer me Aguentar Coitado Mas nessas horas A gente dá valor Né Para as pessoas Que a gente Cuida A gente Tipo Naquele dia Passa um filme Na cabeça Tudo Passa um filme Tudo Que Eu fiz Na vida Né Desde Nossa Eu lembrava De cada coisa Assim De criança Sabe E Realmente A gente É Valor Né E A gente Tá aqui Não é por É Não foi um acaso Né Eu acho que Deus É Prepara a gente Para as coisas Né E Se a gente Teve que Ter essa doença Para Enxergar o quanto A gente ama A pessoa Né Então É Foi bem Né Então É isso Deixa eu mudar De assunto Senão vou começar A chorar Aqui Né Ele tá Todo E A gente É isso E a gente Vai Procurar A Oficializar Nossos votos Né Que nem Meu irmão Fala A gente Tem que Casar Porque A gente Tá Na Fornicação Verdade É que Meu irmão E meu pai São muito Religiosos Né Então Eles Fiquem enchendo Saco Nossos Né Mas A gente Só quer Casamento No civil Mesmo Né Não Não pode Chamar Muita 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 A gente Vai Fazer Só o Básico Mesmo Quando For Possível Quando For Possível No Máximo Olha Depender De Minha Só Eu E Elas Padrinho Já Era Aí Eu Fiquei Nem Pai Nem Mãe Assim Para Não Eles Correrem O Risco Né Casar Depois A gente Faz Um Só Um Dia Aí Mais Para Frente A gente Pode Fazer Uma Cerimônia Simbólica Mais Elaborada Né Que O Meu Irmão É Pastor Ele Até Se Ofereceu Em Realizar Nosso Casamento Né Mas Aí Bom Casamento É Mais Para Mulher Né Então Tem Que Ficar Com A Mona Né Como Casamento Mais É Sonho Da Mulher Né Então Teria Que Ser Uma Coisa Boa Para Para A Gente Né Para Ela Para Ela Para 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 Minha Só Casando Civil Já Tá Bom Demais Né Que A gente Futuramente Planeja Atualmente Estamos Celebrando Né A Nossa Vitória Vitória Que O dia Só O dia Que A Minha Tia Morreu Sabe Comecei a chorar Minha Menina Queria Faz Minhas Lives Mas Queria Tira Máscara Tia Eu Vou Limpar Se Nariz Aí Não 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 Pode É Vai Para Longe Um Pouquinho Eu Me Limpo Tal Lavei A Mão Ai Graças A Deus Gente Não Sei Tudo Certo Que Ninguém Se Contaminou Acabou Tudo Bem A Guarda Das Criancinha Né É Ela A Guarda Mesmo Mas Eu Acho Que Mas Mesmo Assim Talvez Na Íntegra Que O papo Está Bem Interessante Não Segunda Feira Eu Já Vou Fazer As Lives Né Nossos Conteúdos Aí Né Porque Eu Também Estou Com Sodade De Trabalhar De Fazer As Coisinhas Né Voltar A Vida Agora Fazer As Coisas É Fazer As Coisas Com Mais Empenho Mais Amor Dar Mais Valor Faça Sempre O seu Melhor Quando A gente Está Nessa Situação Assim Nossa Depois Você Acorda Você Começa A dar Um Valor A mais Sabe Amanhã Por exemplo Eu já Quero Sair Para dar Caminhada Preparar Fone De Ouvido Hoje Eu não Fui Porque Estava Chovendo Hoje Armarou Um tempo De chuva Feio Deixa Quieto Mas Já Fone De Ouvido Já Está Pronto Para Amanhã As Máscaras Tudo Aqui Vou Dar Uma Volta Vou Passear Aqui No Meu Bairro Tranquilo Por Enquanto Aqui Não Tem Muita Minha Vizinho Porque É loteamento Novo Estão Construindo Ainda Então Não Tem Aglomeração Então Dá Para Dar Um Passeio Tudo Então Vou Máscara Fone Começar A Colocar Minha Vida No Eixo De Novo E Fazer Assim Com Tudo Que Tipo Até Para Minha Tramona Assim Até Um Simples Jantar Está Sendo Muito Bom E Se Alguém Que Estiver Com Covid Muita Força Para Você Que Deus Abençoe Muito Que Vai Dar Tudo Certo Então Tenta Dar Uma Recorridinha A gente Não é Médico Nem Nada Pelo Amor De Deus Mas Toma Um Retor Se Você Não Tem Alergia Acho Que Coisa Erva Cidreira Fez Uma Misturetas Gengibre Limão Suco De Laranja Bom É Assim Gente Sentiu Já Começou Sentir O Sintoma A Partir Do Terceiro Dia Corre Para O Médico Corre Para O 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 Faz O Teste Que Quanto Mais Cedo Vocês Souberem Gente O Melhor É Para Você Começar A Se Cuidar Disso Porque Mano É Não É Uma Gripezinha Não Gente Que nem Falam Por Aí Não É Uma Gripezinha É Um É Um É Um É Um Caos É Um Caos Fisicamente Psicologicamente Você Fica Abalado Então Gente É Você Cuida Você Cuida Que É Que Eu Falo Para Vocês Né E Tenham Consciência Né Não Para Não Transmitir Também Para Outras Pessoas Né Gente Graças A Deus Que Saiba Tudo Dentro Dos Conformes Né Da Medida Possível Estamos Bem Né Curados E É Isso Né Bola Para Frente Vamos Que Vamos Segue A Vida Beijo Bom Quero Agradecer A todos Que Ficarem Aqui Assistindo Esse Pac Papo Eu Sei Que Não É O tema Do Meu Canal Do Covil Sobre Isso É É Pertinente Porque Quem Sofre Na Pele Eu Acho Que No Minimo A Gente Tem Que Contar Para Incentivar Vocês Que O Precaução Né É O Melhor Remédio Né Tipo E Se Caso Já Tiver Coisa Não Adianta Chorar No Leite Derramado Tem Que Dutar Né Tem Que Se Cuidar Né Então A 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 Tô Falando De Coração Assim Para Alertar Que Inclusive A Mora Não Queria Falar Ela Não Tava Muito Afim De Fazer Esse Vídeo Né Mas Eu Falei Não É Importante Para Isso Para A Coisa Né Porque A Não Tem Problema A A A Nossos Amigos Sabiam Que Vocês Inscritos Sabiam Que A A Estava Já Com Essa Doença Então Nada Melhor Que A Que A A Com É Complicado Porque Gente A Covid É O Perigos Dessa Doença Aqui Por Ex Aqui Vocês Viram Coisa Né 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 E Tem Gente Que Perde A Vida Né Depende Né Acho Que O Meu Maior Medo Foi Ter Falta De Arma Falei Mano Eu Tive Tanto Acredito Que Essas Coisas Que Eu Sei Que Você Ficar Com Falta De Arma Nossa Mas Não Quero Ter Isto Não É Acho Que Foi Uma Coisa Que Quero Agradecer As Orações Que Dizeram Muita Força Mesmo E A Falta De Ar É Um Negócio Terrível Quem Tem Sabe Que Quão Complicado É Então É Isso Né Gente Mas Então Quero Agradecer De Novo Quem Assistiu Né Vídeo Eu Não Vou Pedir Like No Compartilhamento Nesse Vídeo Mas Se Vocês Querem Compartilhar Para Alertar Mais Pessoas Então Isso É Bem Vindo Geralmente A gente Pede Para Aumentar Relevância Do Canal Essas Coisas Assim Né Mas Nesse Caso Estou Pedindo Compartilhar Para Poder Para Para Todo Mundo Se Conscientizar E Se Cuidar Gente Se Cuida Mesmo Em Casa A gente Pensa Que Não Vai Ter Nada Em Caso Não Usa Máscara Não Sei Das Contas Mas Gente Se Cuida Usa Máscara A gente Está Até Que Meio Assim Por Que A gente Está Gravando O Vídeo Mas Né Galera Mas É Isso Gente Acho Que Já Deu Para Vocês Terem Uma Boa Noção De Como Foi Nossa Experiência Né E É Isso Cuidado Aí Né Muita Sorte Para Vocês Porque É Terrível Então Cuidem Juízo Né Tem Aglomeração Ai Quero Também Mandar Um Amigo Um Apoio Especial Para Os Nossos Amigos Aí Que Além De Inscritos Também Amigos Pessoais Também Nossos Mandavam Mensagem Todo Dia E Como Você Está Cara Inclusive O Mais Especiais Para Mim Foi O Meu Amigo Diego Da DC Retro Games Que Patrocina A gente E Cara Ele orientou Bastante Ele orientou Bastante Por causa Que Os Sogros Dele Teve Covid Mas Infelizmente A sogra Dele Não Que Era Uma Querida Também Que Eu conheci Ela Era Muito Da hora Muito Gente Fina Uma Pessoa Jovem Energia Pura Sabe Infelizmente Não Aguentou Não Ia Estar Expondo Isso Aqui Mas Enfim Quero Agradecer Demais Diego Obrigado Ele que Orientou A gente Comprar Oxímetro Mano Comprou Oxímetro Para Checar Se Abaixo De 92 Se Preocupa Vai para Hospital Começa A sentir Falta De ar Ele orientou Tudo Para A gente Graças A Deus Não Chegamos Nesse Ponto Então Diego Valeu Pelo Toque Mano Tamo Junto Logo Mais Eu Quero Gravar Conte Com Você Mais Para Frente Muito Obrigada Também As Pessoas Que Me Mandaram Mensagem Do Meu Trabalho Assis Querida Você Sempre Preocupada Mandando Mensagem Todo Dia Minha Patroa Saber Como Que Eu Estou E Tal E Os Meus Familiares Que Colaboraram Com A Gente Muito Obrigada Mamãe Irmãs Todo Mundo Ficou Preocupado Mas Ninguém Perdeu Esperança Todo Mundo Já Sabia Que Ia Dar Tudo Certo E De Familiares Meus Meus Pais Se Preocuparam Muito Com A Gente Ligavam Todos Os Dias A A A A A A Fica A Justificativa Do Alex Ter Sumido Um Poco Do Canal Ele Vai Voltar Vou Voltar Estou Voltando Não Se Preocupe E Rumo A 2 Mil Inscritos Vamos Chegar Lá Mas Não Com Esse Vídeo Vamos Ficando Por Aqui Até A Próxima Gente Fui Valeu Tchau Tchau